Ae, só qualidade de lançamento bravo, a nota paga, é o funk na quebrada, neguinho Toda vez eu trombo no rolê, pediu a mesma coisa pra beber Será que é o que devo enxergar? Sei lá, só vou deixar acontecer E ela vem pedindo isqueiro, seus olhos vermelhos, mostrando a sua intenção Tá de sacanagem, se marcar de base, eu vou te estragar pro coração Eu vou ser um vinho do bom, vai da praia, brisa demais Imagina o toto no som, baseado em fatos reais Eu vou ser um vinho do bom, vai da praia, brisa demais Imagina o toto no som, baseado em fatos reais Vim falar de amor, pra quem acha que maloca não pode amar também Tá no meu pensamento, a todo momento eu quero te ver bem Ela fez um challenge, postou no Instagram, me marcou no vídeo e mencionou no comentário Quando eu vi aquele sorriso perfeito, cabelo preto Eu fiquei apaixonado, nem precisei dar uns drag Eu tô apaixonado, ela me deixou apaixonado Eu tô apaixonado, nem precisei dar uns drag Eu tô apaixonado, ela me deixou apaixonado Você sabe que o nosso amor é uma obra de arte Lindo como o céu pintado em um fim de tarde Desenhei você pensando na perfeição Não tenho muito do em meu coração Eu e ele Na beirada pra fumar tudo bom Clima bem gostoso e o toto no som Traz o camarão e a toça de xandão Um brinde pra nossa relação Na beirada pra fumar tudo bom Clima bem gostoso e o toto no som Traz o camarão e a toça de xandão Um brinde pra nossa relação Quando você sorriu pra mim O universo quase parou Pena que tenho que partir Pirata frio Navegou e partiu pro mundo É, é que eu amo a liberdade Por isso eu deixo as coisas que eu amo livre E se elas voltarem é porque eu conquistei Se elas voltarem é porque no cabelo A gente briga, briga, se xinga Mas sempre a gente volta, volta, volta A gente briga, briga, se xinga Mas sempre a gente volta, volta, volta Não tem sentido eu ter uma cama de casal E não ter você pra deitar comigo não faz sentido Eu ter um carrão bonito e no passageiro ficar vazio É que a vaga do banco direito do meu carro é dela Proibido entrar, se olhar demais ela te pega Pega na porrada, quer saber de nada, então não mexe com a cunhada Eu tô apaixonado por você, então não me deixe que eu jamais vou te deixar Fui cara de Paula na rede social, vi que era solteiro e logo fui te chamar E aí gatona, como é que você tá colando samba de domingo pra nós se trovar É que não tem sentido ir no pagode sozinho, por isso que eu fiz esse convite pra te ver samba Conquistou meu coração, perfeita combinação Ela é vale, eu sou o oitão, ela é tudo de bom Conquistou meu coração, perfeita combinação Ela é vale, eu sou o oitão, ela é tudo de bom Me deixou de lado, não quis mais parar Logo você que dizia tanto que queria ficar até o mundo acabar Por isso que eu falo que não dá pra confiar Eu planejo, usco a agulha e tu me dá uma dessa Não quer mais parar Não quer mais parar Não quer mais parar Não quer mais parar E aí é DJ Toto É mais uma neve Oh minha gata, essa eu fiz pra você Como que tá aí amor, quando vem me ver Te falei que um ano é muito pouco Na minha cama te quero de novo Só eu e ela, uma vida bela Tipo poça nova, leve, bom demais Como de chamar, tô preso, me envolvido Ela adora o bandido, agora vai Então deixa, deixa, deixa o amor te pegar Que Deus abençoe o nosso caminho Moza, eu te prometo pra sempre te amar Então deixa, deixa, deixa o amor te pegar Encontrei minha dama É que sem ela não dá, não dá Não dá Ela viu em meu olhar Coisas que nenhuma pude ver Ela pude enxergar Aquilo que uma loca tentou esconder Ser dura não é a questão Às vezes eu sou frio pra ninguém me machucar Amor Mas eu não vou na contramão Se eu disse eu tô contigo Você pode pra cair se fechou Podem dizer que não Eu vou te machucar Tá vivo no bailão, todas querem me dar Mas quem diz isso aí que é o nosso lugar Amor tão verdadeira, assim difícil de achar Nada vai nos separar O que Deus uniu, ninguém separa O que Deus uniu, ninguém nos traga Uma menina maloqueira que se apaixonou No sorriso e cantado do maloca No ouvido fala besteira, eu sei que é caô Você mente, mas eu sei que você gosta Mas eu sei que você gosta O amor vem sem avisar Quem sabe a gente se gostar Por isso eu vou deixar rolar na beira do mar O amor vem sem avisar Quem sabe a gente se gostar Por isso eu vou deixar rolar na beira do mar Te dei cada branca pro meu coração Cê tá livre pra fazer o que quiser Às vezes eu até brinco com alguns corações Mas nesse seu amor deposito minha fé se quiser ficar Eu não te amo pouco, eu sei que eu amo muito Promete pensar Que eu te conto um pouco do nosso futuro Imagina uma filha, família Na beira do mar Seu pai trazendo você pro altar Seu pai trazendo você pro altar Imagina uma filha, família Na beira do mar Na beira do mar É que você sabe Somos feitos um pro outro Uma só carne, um coração e um só osso Minha metade é você Vacilei, foi sem querer Não vou te deixar beber Vou calar a boca do doutor Te perder é o precipício Gato, você é meu vício Se entre nós tiver atrito A gente se resolve tudo E tudo fica bem E tudo fica bem E tudo fica bem Eu sei que ela não precisa de mim Ela escolhe quando voa, escolhe quando aterrisa E também sei que além de ser linda Ela tem mania de querer o que não precisa Linda, vem cá Me diz o que falta pra gente se acertar Vou te deixar livre pra voar Pra você perceber que do meu lado é seu lugar Eu sei que a gente briga mais do que devia Por isso as coisas se complicam Porque depois da briga A raiva passa e as palavras ficam Ainda penso em você todo dia Pensando bem a gente podia recomeçar Aquela linda, mó sorrisão E o trap star, todo marrotão Mas é inegável, incontestável Que nós somos a melhor combinação Parece que já te vi aqui Me enfeitiçou, eu tive um déjà vu Vitória chegou, eu vou comemorar Contigo do meu lado, fica tudo azul Desde o começo eu sei bem quem tava lá Ainda é difícil, mas já melhorou E eu vou pedir pro céu trazer chuva de bênção A melhor hora é essa, Deus abençoou Não vou desistir tão fácil desse nosso amor É, desse nosso amor Não vou desistir tão fácil desse nosso amor É, eu juro, desse nosso amor É Quando ela vem meu mundo parar Só quero ficar com ela na minha cama Mano, eu achei uma joia rara Não pergunto nada, acho que ela me ama Muito gostosa, jogada que é foda Fumando verde fica Mac Muito gostosa, jogada que é foda Fumando verde fica Mac Ela é maravilhosa, jogando essa raba No baile é motivo de estresse O jeito que ela faz É gostoso demais Então não para com a sentada Vem me satisfaz Tô com o DJ Tutu Ele mandou pra tu Só vem tranquila, vai gostoso Jogando bumbum Jogando bumbum Jogando bumbum